Vem comigo aqui, telespectador. Oi, Nico, boa tarde. Ontem foi o aniversário do José Antônio. Manda parabéns pra ele, ele é de laxinha, 60 anos. Fala, José Antônio, nós estamos juntos. O avatar está assinado pela Vitória lá, né? Próxima. Boa tarde, Nico. Passando pra registrar esse momento, nascimento da minha neta, Cecília, que veio pra encher nossos corações. Ela já está ligada no Balan Geral. A Débora Ferreira, a netinha, chegou lá. Olha como é que a gente nasce esbranquiçado lá, Manier. Cheio de cera no rosto. Lá dentro do útero, nós embolamos com um monte de trem lá. Olha como é que fica, ó. Aí daqui a pouco vai fazer uma outra fotinha com o neném, toda amarradinha, já viu? Toda bonitinha. Manda a foto dela depois produzida pra nós aqui, a Cecília. A mãe está toda embriagada na anestesia lá. Pra onde que é essa foto, mãe? Próxima. Peixinho frito, hein? É, no fubá ou na farinha. Boa tarde, Nico. Tudo bem? Tô jóia. Bora almoçar. Aquela tilápia? Aí sim, ó. Ó, pensa num trem que está bom demais, menino. Um grande abraço pra todos, a minha família especial. Pra minha tia aparecida lá do Santa Helena. Que Deus te abençoe sempre, Nico. Você e toda essa equipe. Nota. Parece mesmo. Que peixe maravilhoso. O Gabigol acertou, né, rapaz? Mas é tilápia, Gabigol. Fritinha, ó. É. Quem é mil? A equipe? Um abraço pra essa equipe, nota mil. Mil. Próxima. Próxima. Ah, pra ouvir essa foto hoje. Ei, Nico, boa tarde. Estamos ligadinhos aqui. Quero mandar um abraço pra toda a produção do BG e também para o Lamonier. Vocês são mil. Grande abraço, Igor e Yuri. Essa foto tirada num programa de sábado aqui, né? Da Tessa Damasceno. Aí, dona Tessa. Apareceu no BG, ó. Igor e Yuri. Estão sumindo, hein? Os meninos gostam de cantar. Como é que é? Do alemão do forró. Fica moa. Quando você vai embora. Vem cantar aqui depois, meninos. Essa foto com o Lamonier. Eles escreveram pra mim foto de milhões. Milhões de quê? Só se for dos dois. Aí, ó. Mandou ontem. Lembra, ó, Valber? Mandou ontem a foto da colheita do figo e hoje mandou o doce pronto. Oi, Nico. Boa tarde. Amarim. O doce de figo ficou top. Você está convidado, ok? Ok. Aqui é creme de leite que ela jogou. Eu gosto dele e natura. Ele raiz. Natura não raiz. Com aquele caldinho. Tem gente que mistura o creme de leite pra dar aquela emoção. Cada qual com o seu figo, né? Ou não sei. Você põe creme de leite. O outro põe leite condensado. Gabigol falou pimenta biquinho. Ó, ó, ó. Põe pimenta biquinho nisso aqui? Põe não, Gabigol. É do Gabigol doce. Ele põe o que ele quiser. O Gabigol come frango assado com goiaba. Com goiabada. Põe. Ô, Maria. Manda pra mim o endereço aí, hein? Esse doce me interessa. Põe. A Gisele entrou aqui hoje ao vivo? Ah, entrou. Foi mesmo, foi mesmo. Oi, Nico. Boa tarde. Aqui é o Alain Diego e o Isaac do Elva Mais. Estamos sempre ligados nas notícias. Deus abençoe vocês. Manda um abraço pra minha avó Dorcas. Vocês são nota mil. É a Dorcas Dias? Se for, é gente da minha cozinha, hein? É, uai. Manda essa foto pra mim, hein? Ô, Val, manda essa foto pra mim que eu vou mandar pra Gisele pra ver se ela vai postar. É. Próxima. Boa tarde, Nicomédius. Boa tarde. Sou o Marley do Bairro Jardim Vitória, aqui de Santana do Paraíso. Sou nova por aqui. É Marley, né? Que pronuncia Marley, né? Marley. Seria Marley. Marley, não é? Não tem acento, né? Marley. O Bob Marley, que é Marley, né? Isso aqui é Marley, Lamoni. Sou Marley do Bairro Jardim Vitória, aqui de Santana do Paraíso. Sou nova por aqui. Tem mais ou menos dois meses que comecei a acompanhar o jornal todos os dias. O melhor jornal da TV. Com dois meses ela tá falando isso? Rapaz, imagina se a mulher não é que ela tiver o quê? Um ano com a gente aqui. Hã? Aqui não larga mais BG. Ninguém larga BG, não, rapaz. O melhor jornal da TV. Olha, abraço pra você e toda a equipe. Você sonota mil e um. Aí, ó. Aí, um beijo. Um beijo pra Marley do Bairro Jardim Vitória, Santana do Paraíso. Seja bem-vindo. Parabéns pelos dois. Tá fazendo mês-versário aqui no Balanço Geral. Dois meses-versário. É, uai. Parabéns aí. Você escolheu um ótimo jornal pra acompanhar. Tá achando o quê? Parou por aí, ô, diretor? Ah.